Gente! Cara, gente, o Popais, ou tem gente que fala Popéias, né? Depende. Cara, vai ter uma promoção aí rolando. Nos dias 24 e 25, onde pessoas que tenham até 1,55m vão ganhar 4 filés de frango. Deve ser mais ou menos isso aí, ó. Não sei se esse específico ou se tem exclusivo. Gente, isso é uma estratégia de marketing que eu posso falar. Que, cara, vai atrair muita gente. Só que assim, eu vou lá? Eu não vou. Por quê? Eu tenho 1,70m. Então eu vou perder os lados. Mas isso é uma estratégia de marketing top. Sabe por quê? Quem lembra do Burger King fazendo lá o dos carecas que ganhavam hambúrguer de graça? Pois é, gente. Com isso, muitas pessoas vão conhecer a marca porque, opa, nossa, tal pessoa ali tem 1,50m. Nossa, pode ir lá que você tem 1,45m. Então assim, muitas pessoas vão indicar outras pessoas, vão falar pra pessoa aí. E com isso, por exemplo, vai eu e mais um amigo que tem 1,50m, mas uma outra pessoa. Nisso, a pessoa ali que tem 1,50m ganhou lá e tal, beleza, né? E as outras pessoas vão fazer o quê? Vão comprar, né? Isso. Então isso vai gerar o quê? Pessoas conhecendo o restaurante vai gerar o quê? E mais vendas também. A gente pensa às vezes só assim, nossa, né? Vai ser um prejuízo. Porque imagina quantas pessoas, igual nos carecas, quantos carecas vão aparecer. Mas eu li uma matéria que saiu o quê? Que muita gente ia com a pessoa careca, né? Por exemplo, a esposa ia com o marido careca, ia com o filho e tudo. Então acaba o que eles ganhavam com a venda dos outros produtos. E aí a pessoa não vai comprar, tipo, só hambúrguer. A pessoa vai comprar o quê? Refrigerante, vai comprar um couro, né? Alguma coisa assim. Fora que vai, por exemplo, vai dar só o filézinho. A pessoa vai comer a ser? Muita gente não. Então a pessoa vai lá e compra um sorvete, compra um refrigerante. Gente, então isso pra mim é uma estratégia de marketing top de linha demais. E no caso vai ser tipo o do Burger King mesmo. A pessoa compra ali, registra o CPF, né? Depois disso não tem como mais, tá gente? Então é só uma vez. Com certeza vai dar um fluxo bom de pessoas. Mas o Popeyes eu não sei se é tipo o McDonald's ou o BK que tem o drive, né? Que vai ali de carro e pega. Então eu acho que é mais concentrado em shopping. Se eu não me engano, tá gente? Porque eu não conheço todos do Brasil. Conheço todos do BH e conheço de São Paulo. Mas não todos, né? Porque eu acho que é de São Paulo mesmo. Mas assim, é mais dentro do shopping. Então eu acho que vai ter um fluxo diferente desses outros, né? Que as pessoas vão lá de carro e falam lá de fora. E tem gente dentro e de lá de fora. E é isso. Espero que estejam preparados pras filas. Já dou a dica, gente. Eu gosto muito do pincante. O pimenta, tudo com pimenta. Então se eu fosse lá, eu ia querer o pimenta, né? Mas se eu como, não tem altura, né? Espero que o frango esteja crocrante, né? Porque não sei se eu vou comer ou como vão fazer. Se vão fazer uma quantidade grande, vão distribuindo. Ou se vão fazer na hora, não sei, né? Mas espero que esteja crocrante. Porque eu acho que muita gente vai se deslocar de casa pra ir lá. É isso aí. Quem gostou da novidade, eu adorei. Eu gosto de campanhas assim. Eu acho top de linha demais. Eu lembro da última que eu participei, que foi a do Burger King. Vou até colocar aqui em cima do card. Gente, tinha que ir com a vassoura lá. Pra pegar, tipo, uma bruxa. Tipo um Halloween. Enfim lá. E é isso. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho